Gente, nós vamos falando agora sobre o ensino médio, porque agora em 2022 é o ano limite para que as escolas públicas e particulares deem início ao novo modelo do ensino médio, viu? Previsto numa lei federal desde 2017. A repórter Tati Simo, ela conversou com a diretora da escola estadual JOMAP, aqui de Três Lagos, e traz mais detalhes pra gente sobre esse assunto, sobre o novo ensino médio. Os estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares terão novidades com o novo modelo de ensino que passa a valer este ano. Instituído por lei federal há cinco anos, o novo modelo tem mudanças na carga horária e na organização curricular. E principalmente, vai mudar aos poucos o ensino em todo o país. Em Três Lagoas, os alunos da escola estadual JOMAP já experimentam o novo modelo desde o ano passado, quando um projeto piloto foi implantado na rede, segundo explica a diretora da unidade, Lourdes Neres. Em 2021, a rede estadual já implantou em algumas escolas, se eu não me engano, cerca de 87 escolas estaduais, foram escolas piloto do novo ensino médio. Então, nós experimentamos o novo ensino médio no ano passado, nós fomos piloto. E agora, esse ano, toda escola é obrigada a implantar essa mudança, é a mudança da carga horária. Então, a partir deste ano, 2022, todo o ensino médio tem que ter, no mínimo, mil horas na carga horária, mil horas anuais. Até o ano passado, eram 800 horas. 20% da carga horária do ensino médio diurno, ele pode ser feito à distância. Ah, que bacana. 20%. E no noturno, 30% da carga horária pode ser feita à distância. O que antes poderia ser visto como uma preparação para o ensino superior, vem passando agora a ter um olhar voltado ao mercado de trabalho. Isso porque a etapa de ensino será integrada a cursos técnicos que farão o aluno deixar o ensino médio com um diploma de uma área específica. Os chamados itinerários formativos são ofertados ao longo dos três anos. E ao final do ensino médio, o aluno tem a formação regular e técnica para o mercado de trabalho. Essa modalidade de aula vai ocupar os 40% restante do total de horas do ensino médio. Chegando a 1.200 horas divididas pelos três anos da etapa escolar. Na escola Jomap, por exemplo, foi ofertado o curso de serviços jurídicos. E agora, em 2022, a escola vai fornecer o curso de ciência de dados para essa turminha. O aluno vai ter uma qualificação anual de 400 horas. Então, o aluno que escolheu o itinerário de formação técnica, ele fez um ano, ele vai ter uma qualificação. Por exemplo, lá na nossa escola nós temos o da área de serviço jurídico, ele tem uma qualificação anual. No caso, ele vai fazer três anos. Então, ele vai sair com três qualificações. Se ele quiser continuar, se ele quiser ter um certificado de técnico em serviço jurídico, aí lá no outro ano, depois que ele fizer o terceiro ano, vai oferecer um estágio para ele. A grade curricular também sofre alterações. Um aluno, ele vai escolher se ele quer fazer o aprofundamento na área de linguagens. Então, linguagens envolve o quê? Envolve língua portuguesa, arte, inglês e educação física. Ou ele vai escolher matemática e suas tecnologias, que é só matemática. Ou ele vai escolher ciências da natureza e suas tecnologias. Ou ele vai escolher as ciências humanas, que englobem história, geografia, filosofia e sociologia. Então, nós vamos ter... Hoje, o aluno do ensino médio, ele vai ter duas turmas. Ele vai ter a turma dele da base e, no outro momento, ele vai para uma outra turma de aprofundamento. E ele vai estar participando com alunos de outras turmas. A diretora avalia que mudanças são necessárias de tempos em tempos na educação. E que este novo formato deve preparar melhor os jovens ao deixarem os bancos escolares. Nós temos um histórico que o ensino médio não estava tendo sucesso. Não está ainda. Porque eu acredito assim, as mudanças ocorrem porque precisam ocorrer. Ele vai para o mercado do trabalho. E, às vezes, ele vai sem qualificação. Então, agora ele vai poder ter uma qualificação também, né?